É um sentimento muito bom, cara, eu acho que me adaptei muito bem à cidade, me adaptei muito bem ao clube, eu tive umas propostas, mas eu tinha uma multa aí no Campinense, uma multa até um pouco alta, e a gente até alguns clubes tentaram fazer alguma parcela ou diminuir, mas não teve jeito, acho que o Campinense não quis me liberar, mas tô, fiquei muito feliz, o Campinense é um clube que se inventou no meu coração, e quem fez renovar foi, pô, claro, o calendário, além de ser um calendário muito bom, não, tem a Copa Nordeste, tem a Copa do Brasil, o Paraibana, e eu quero colocar o time novamente onde ele deve estar, né, sei que vai ser um ano difícil, mas se Deus quiser a gente vai conquistar nossos objetivos.